Pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês mais um óculos aqui, a Oakley Mania, vai mostrar pra vocês. Esse aqui é o modelo da Oakley, modelo Double X, tá? Também conhecido como 24K, tá? Mas esse aqui é o Double X X-Metal, lente red, polarizada, com proteção VOVA 400 na lente, tá? Vou explicar melhor aqui pra vocês o óculos, tá bom? Então, ele aqui é o modelo, a armação dele todinha em metal, tá? Todinha metal, na cor cinza chumbo fosca, como você pode ver aqui, cinza chumbo fosca, foscão, legal? As borrachinhas aqui na cor preta, tá? Borrachinha aqui nasal aqui na cor preta também. As borrachinhas aqui amortecedoras da lente aqui também na cor preta, tá? Lente red, polarizado, dá uma fechadinha aqui pra você ver melhor a cor dela, tá? Lente red, polarizado. Pessoal, pô, mas esse vermelho aí fica laranja? Não é, pessoal? De frente você vai ver sempre o vermelho, mas se você coloca de lado, ó, dá uma olhada, uma lente e outra, ó. Essa daqui, no finalzinho aqui, tá dando a nuance, ó, de laranja. E essa aqui tá vermelha. A cor dela é essa aqui, toda lente vermelha dá esse efeito, pessoal. Se eu virar aqui vai ser a mesma coisa, ó, tá vendo? Às vezes o pessoal, pô, a lente não é vermelha. Ela não é, ela é vermelha. Só que ela dá a nuance quando ela tem inclinação a partir de 30 graus, tá legal? Então esse aqui é o modelo do Bow X, tá? Com a lente red, polarizada, com proteção VOVA400. Ele é bem firme, tá, pessoal? Isso aqui não tem aquele joguinho, não. Tá? Tem os parafusinhos aqui, microfenda, pra você poder apertar, tá bom? E lente polarizada, com proteção VOVA400. Eu vou mostrar pra vocês a lente polarizada, ó. Isso aqui é o teste de polarização de lente, tá? Aqui tem um pescador. Nesse espaço aqui, vazio, tem que aparecer um peixe, ó. E esse peixe você só vai ver se você estiver usando uma lente polarizada, tá? Então eu vou colocar aqui pra você ver. Isso aqui você acha em qualquer ótica, tem esse aqui, esse teste aqui, ó. Agora você tá vendo o peixe, tá vendo, ó? Agora eu vou tirar a lente, tá? Você não vê mais. Pôr a lente de novo. Olha o peixe aí. Lente polarizada, com proteção VOVA400, pessoal. Isso que é legal, tá? A lente aí é de ótima qualidade, tá? Lente de ótima qualidade aí. Se você tá preocupado com a sua visão, esquenta a cabeça não, que a lente aqui é New Vision, tá? Lente de ótima qualidade aí, beleza? O óculos, vem aí o saquinho de microfibra da Oakley, tá? Tem duas opções aí, você vê na hora o que você prefere aí, tá? Tem o saquinho da Oakley preto. Você pode aí vir com a caixinha, tá? Caixinha aqui da Oakley ou o case, tá bom? Case da Oakley, porta óculos, aí você depois vê o que fica mais viável aí pra você. Tá legal? Esse aqui é o case, que você pode pôr aí o seu Double X aí, põe ele dentro do saquinho legalzinho aí, fechou, tem zíper ó, case com zíper. Fechou ele aí ó, legal, você pode viajar, levar aí, que ele é um case rígido, tá bom? É um case rígido aí ó, ele é firmão, tá? Bem firme mesmo, e você pode levar aí o seu Double X aí pra qualquer lugar aí viajar aí de boa aí, tranquilo e sossegado. Legal? Gostou? Ó, entre em contato com a gente aqui pelo meu WhatsApp ó, 11971620620, entre em contato aí que eu mando o catálogo pra você, um catálogo com vários modelos aí, beleza? E você pode entrar em contato pelo e-mail se quiser também, o catálogo eu mando pelo WhatsApp, aí você pode ver aí no seu celular. Legal? Espero que tenham gostado aí, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, a galera que conhece nós aqui da Oklemania já sabe aí da nossa procedência, então agradeço por tudo aí. Valeu gente, obrigado, eu guardo contato. Obrigado.